E aí clãs, seja bem-vindos ao intervalo do café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo Hoje a gente tá aqui pra um vídeo do Henrique Mendonça, faz um tempinho que a gente não traz, né, nada dele Trouxe semana passada, né? Trouxe? Trouxe, não lembro qual Não foi semana passada, a última foi do Red Dead Acho que não foi, mano, eu lembro de ter ouvido eu falar isso recentemente até Sério? É, sei lá, não lembro então, comenta aí clãs, quem tá certo aqui hoje Vagabonde, né, Musashi Miyamoto pela espada Henrique Mendonça Clã, eu postei lá no meu Instagram um trechinho junto com o Dracon cantando A música do Spirit? Isso, o Espírito Indomável do Henrique Então, dá uma passada lá no meu Instagram e confere lá Bora, peraí qual que é a letra e voz do Henrique, instrumental do WB, guitarra do WB Vozes adicionais da M, Mix Master do LBK Boa, então bora Já baixa o som, eu acho Não Ah, ele só começou numa crescente Cara, Vagabonde com essa edição de MMV É um bagulho absurdo, porque o traço do mano do Vagabonde é muito foda Acabei de esquecer o nome dele É, 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 é muito Tá louco Mas o traço dele é muito absurdo, mano Inclusive um dos quadros que eu acho o mais foda dos mangás é desse mangá aqui Perdido no sangue Sangue em minhas mãos Matei tantos homens que nem consigo contar Guerra que nos põe Hum Cara, aqui Composição foda, hein? Ah, então, aqui tem um detalhe bonito Essa ideia aqui é meio pentatônica oriental Ah Tantos homens Hum Hum Pô, legal, hein? Porra Foi de propósito? Não sei Acho que foi, mano É, do Henrique faz sentido mesmo Deixa eu pôr isso aqui mais pra trás Aí essa, essa escarinha aqui é bem legal de ouvir, hein, mano Cadê? Minhas mãos matei tantos homens que nem consigo contar Legal, mano Guerra que nos põe E essa composição tá foda aí Da imagem Guerra que velhos travam pra jovens lutar Eu vou aprender o valor da vida Criando pela vontade de superar O mais forte dessa terra inteira O maior samurai eu vou me tornar Abandone a humanidade em meus olhos Uma marcha, uma marcha Eles falam Eles gritam que eu sou Um selvagem filho da própria moda hoje Saíram que só voltei pra essa vila Pra avisar que uma da arte nos amorto Demônio Eles disseram que avistaram soldados por todo lado Esse groovezinho aqui é cabuloso, tá? É da hora O que eu sou? O que você é? Não entendo O que é De mim manter o vivo Que se só peço Pra morrer Nasci pra ser desprezado E odiado Nem mereço Respirar O puro ar Minha espada cheira Sangue fresco, entenda Monge, aquilo que a multidão Grita sobre mim Vou aceitar Bem legal essa linha também Muito legal O maior espada cheira do Japão Desde que a espada Evita o céu Veja um passado Tão cruel Como posso ainda o renação Sem merecer Enclarecer Então só vou Viver Pela espada Ao mim estou recusando a ver Simplesmente Pois sendo fraca Só te ver Desses aspectos de mim Que não conheço Nem conheci Como saberei Então o que é bom pra mim De uma coisa certa Sozinho vou seguir Tem que ninguém com uma espada Se comparamos a ti Eu criei meu próprio estilão Eu não tive nenhum mestre Não sei ser tão forte ou fraco Que o destino me respondeu Como minha Como minha De São tão fraco São tão Será que o destino Forte eu serei Agora eu vejo Tudo As vezes Fora de princesa Estrelas Arros Me encarar E o seu golpe Mudo Tudo É algo mais que me foi É mais secreto Quando deixe dominar Monstro que entra Eu venci pra vencer você Treinamento que ontem fortaleceu A alma que estava tão fraca Purificou Nos olhos pra ver Ele é canta ingressar Criar Você é o caminho da espada A fé que tudo seria ou nada Então me responde aí O que significa Ser investível Ser investível A terra é só uma espada Que dá só forma a minha jornada Me ensina alguém A terra é só uma espada Olha só Olha só Olha só Eu vi É esse refrão que ele deixa bem abertão, né? Cara, me lembrou a parada meio power metal. Isso acrescente e tal, muito foda. E as partes em japonês aí, o Henrique ele sempre vem cantando com essas coisas que choca o público, né? O público pira nessas horas e é um bagulho que traz um charme. Eu gosto bastante disso também. Traz um charme. Você falou cantando em quê? Japonês, né? Ah, tá. Lembrei de chinês, porque ele cantou em chinês já também. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é porque a gente grava tanta música, tanto vídeo. Parece que foi há mil anos atrás. É, então. Parece que faz muito tempo. Cara, essa... Essa... Essa música ficou bem legal. Eu achei legal as escolhas que ele fez melódicas aqui. Ele é um cara muito inteligente, mano. Cara, todas as últimas músicas, pelo menos, que a gente trouxe do Henrique, são músicas únicas. Tá ligado? Você vê que é o Henrique, você vê as características dele, mas você fala, pô, isso daqui é uma música única. Dele, tá ligado? O... Espírito Indomável, assim. Quem não viu nosso react, a gente fez junto com ele, inclusive. E passa lá no meu Instagram, que eu fiz um trecho, hein? Arthur Morgan, assim. O... Arthur Goji é, assim, bem diferente. Essa agora. E, assim, o mais óbvio seria ele ir pra esse lance do Koto. Cara, eu acho que ele é a música nerd, assim, ele é o cara que acho mais versátil, mano. Eu também, de fazer, tipo, cada produção um bagulho único. E doideira que, geralmente, a galera pra ter uma versatilidade maior, os caras ou trocam beatmaker, ou qualquer coisa assim. Ele não, mano. Ele faz o dele mesmo, foda-se, né? Ele que fez de beat? Não, foi com o WB, fez o instrumental, né? Mas deve ter produção dele também, né? Ah, sim, mano. A letra e voz, mixagem, instrumental do WB e guitarras do WB. Mas eu digo porque ele faz muitas das músicas dele. Sim. E ele tem um domínio musical muito forte. Sim, é legal. Ele manda bem. Porque, geralmente, a galera não tem esse domínio musical que ele tem, né, mano? Porque ele manja de muita coisa, né? Bastante. Não é só... Só, como se fala? Experiência de prática, né? Experiência também teórica, né? Alguma coisa. Ele tem estudo, nesse sentido. Quem não viu o nosso podcast com ele, inclusive, vai lá ver que foi bem legal. E, mano, outra coisa que eu tenho que falar aqui, que eu não posso deixar de falar, é da edição. Como eu disse, mano, esse mangá aí, ele tem traços lindos e com um MMV de qualidade, o bagulho fica absurdo. Extremo, extremo, extremo. Então, acho que é isso, mano. Uma música muito boa. Eu gostei. Parabéns, Henrique, mais uma vez. Mix, Master, tudo legal, mano. Sim. Bom, então, se vocês gostaram do vídeo, fica... O anel? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Me segue no Instagram. Segue o Fugitivo aqui. Um beijo, um abraço. Falou. Falou. Caiu a borracha? É, tá bom.